Olá pessoal, meu nome é Vinícius Azevedo, secretário de Meio Ambiente do município de Barra Mansa e hoje a gente está aqui para poder compartilhar um pouco da intensa experiência que o município está tendo com a implantação da plataforma ArqGIS e todas as funcionalidades que ela oferece. Então a gente vai falar hoje de soluções de geotecnologia para gestão ambiental municipal. Apresentando o nosso município, Barra Mansa, um dos mais importantes em trocamentos logísticos multimodais do Brasil. E como que a gente sabe disso? Através de análise espacial. Ela está espacialmente bem localizada. A gente observa aqui o polígono do município, a gente tem aqui o sistema rodoviário em laranja, o sistema ferroviário, tanto o MRS VLI, que é bitola estreita e bitola larga em vermelho, tem a parte hidroviária também e a gente pode observar, tirando o zoom, que a gente está bem próximo à capital do estado, Rio de Janeiro, a São Paulo e a Belo Horizonte. Então espacialmente, Barra Mansa está muito bem localizada. Separei aqui algumas imagens da cidade. Essa daqui é a Ponte dos Arcos, é um dos nossos cartões postais. A gente pode observar nessa outra imagem aqui com o pôr do sol também o centro da cidade e o bairro Anubom. O centro administrativo municipal, onde fica a Prefeitura de Barra Mansa. E aqui o recém-reformado Palácio Barão de Guapi, ao fundo do nosso Parque Centenário, também é conhecido como Parque das Preguiças. Falando um pouquinho sobre a linha do tempo entre a Prefeitura e a imagem. Em agosto de 2020, a gente recebeu a proposta formal para a implantação da plataforma Arquigis no município. Já em setembro, a gente efetivou a contratação. Outubro de 2020, a primeira aplicação já em funcionamento, que é o monitoramento e controle de corte poda. Então, um ano à frente, a gente está aqui apresentando no Gov Summit e já está em andamento a contratação da plataforma para o serviço autônomo de água e esgoto do município. A gente separou alguns exemplos de aplicação da plataforma no município e a gente vai estar mostrando aqui um a um. Esse web app de monitoramento e controle de corte poda, é um destaque nosso, a gente vai estar falando com mais detalhe à frente. Mas, resumidamente, a gente observa aqui todas as solicitações de autorização e de corte poda do nosso município, a vistoriar, em execução, aguardando documentação e por aí vai, e elas estão com os atributos de endereço, solicitação, documentação aqui. Essa segunda aqui é bem interessante, que é a utilização do Drone to Map para controle de uso e ocupação do solo. Essa região que vocês estão observando foi uma área de invasão, inclusive era uma área de preservação ambiental, e a gente utilizou o imaginamento para poder fazer o planejamento junto com polícia militar, guarda municipal ambiental, batalhão florestal, e foi bem produtivo e proveitoso, valeu muito utilizar essa ferramenta. Esse mapa aqui é análise de potenciais áreas para usinas fotovoltaicas, então a gente consegue enxergar uma escala aqui de incidência de radiação de kWh por metro quadrado. E a gente faz várias análises espaciais no polígono do município e observa, aqui a gente tem uma serra que tampa a insolação de vertente norte, então você observa aqui que tem baixa incidência de radiação solar, então é uma análise muito especial e a gente fomenta essa prática de geração fotovoltaica no município. Essa daqui é uma outra aplicação bem legal que a gente vai estar falando um pouco mais à frente, que é a análise de bacias hidrográficas e segurança hídrica. A gente utilizou uma análise bem sistemática para a construção de uma barragem com o objetivo de atenuar eventos hidrológicos extremos na bacia do Rio Barramansa. Essa é a bacia do Rio Barramansa, que inclusive é o rio que leva o nome do nosso município. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação do nosso cadastro imobiliário, a gente está fazendo a migração dele de uma plataforma antiga para a plataforma Arquigis, está sendo muito interessante, inclusive, para poder maximizar a arrecadação do nosso município e facilitar a nossa fiscalização. Esse outro exemplo aqui eu achei realmente fantástico, é uma camada do Living Atlas de uso e ocupação do solo. Então eles pegaram no mundo inteiro um satélite Sentinel-2 e fizeram uma classificação com várias classes, a gente recortou e fez do município. A intenção é a gente avaliar essa evolução ao longo dos anos e entender como que acontece essa dinâmica de uso e ocupação do solo no nosso município. Aqui é um exemplo de futuras aplicações, aqui é só o caso de extração de pegada de edificação, a gente está em conjunto com a Secretaria de Finanças e Planejamento Urbano, também visando maximizar a arrecadação de cadastro imobiliário do município. Então a gente separou esse primeiro exemplo, que é o monitoramento e controle de corte poda de árvore do município. Essa imagem aqui, ela representou exatamente o que eu passei quando eu entrei na Secretaria em setembro de 2019. O antigo secretário, que inclusive é um amigo, falou, você vai ter muito desgaste com corte poda. Eu não acreditei por ser uma tarefa muito simples, mas foi realmente o que aconteceu. A gente recebia pedido de corte poda de árvore por WhatsApp, bilhetinho, recado de terceiros, ligação a todo momento, e a gente observou que era praticamente impossível fazer a gestão daquilo. Foi aí que com a implantação da plataforma, a gente criou um sisteminha para poder fazer essa gestão. Então, aqui a gente enxerga o site da Prefeitura. Hoje a gente já tem denúncia de infrações ambientais, é bem similar ao sistema de corte poda, funciona muito bem, mas a gente vai estar destacando o sistema de corte poda que é acessado por esse link e também pelo WhatsApp. Esse sistema, ele abre um serve, e com esse serve, o requerente lança o endereço. O endereço automaticamente é preenchido e ele informa aqui um ponto de referência. Se ele deseja podar ou cortar a vegetação, no caso aqui eu vou colocar podar, uma poda, zero corte, motivo de solicitação, risco de queda, a descrição da solicitação, ele pode descrever algo se ele quiser, anexa a foto da vegetação, nome completo, vou colocar o nome da minha avó aqui, essa inclusive é a rua da casa dela. Então, aqui se eu coloco pública, automaticamente isso vai para um sistema onde a gente executa o corte ou a poda de árvore. Se eu coloco privada, a gente emite uma autorização. E aí é solicitada a documentação do proprietário, tanto o CPF quanto o comprovante de residência. Então, daí a gente, isso gera um número de solicitação, que é esse número, a gente só envia o requerimento e ele já cai no sistema. Então, esse requerimento que a gente fez, eu vou estar mostrando para vocês agora no sistema onde o nosso gerente de unidade de conservação opera para poder fazer a vistoria, verificar se realmente é necessário fazer, autorizar o corte à poda ou realizar o corte à poda. Então, aqui a gente está com todas as solicitações do nosso município, eu estou indo lá na rua que eu falei para vocês da casa da minha avó. Então, a gente está observando aqui um pontinho vermelho que foi que eu fiz a solicitação. Então, eu solicitei uma poda, rua 15, número 67, e aí aqui eu vou e edito se eu autorizo, se eu nego a autorização, e caso eu autorize, eu já consigo gerar a autorização automaticamente aqui, ela já é preenchida e emitida, e em seguida a gente envia para o e-mail do contribuinte. Então, ficou um sistema muito prático e rápido onde a gente consegue fazer toda essa gestão. O mais interessante, na verdade, é esse dashboard que a gente criou para poder acompanhar o andamento desse serviço. Então, aqui a gente consegue enxergar como que está toda essa dinâmica do serviço de corte à poda, filtrando por avistoriar, em execução, negado, realizado, aguardando documentação. A gente consegue filtrar por região do nosso município. Então, aqui eu coloquei só o bairro no bom. Então, ele é muito útil, inclusive, para a gente ver como é que anda a saúde desse serviço prestado à nossa comunidade. O exemplo dois que a gente separou é o dimensionamento de barragem para o controle de inundação do Rio Barramansa. A gente pode observar aqui a bacia do rio. Ela tem aproximadamente 102 km² e um perímetro de 71 km. Quando a gente aproxima para essa região urbana, a gente observa uma intensa ocupação em faixa marginal nos bairros Boa Sorte, São Luís e Nova Esperança. E a gente faz uma análise da cobertura vegetal da bacia e avalia que muito dela é pasto, são praticamente 78 km², muito pouca mata e um trecho urbano mais ajusante dela. Então, esse fator, combinado com a ocupação irregular das faixas marginais, torna a parte baixa vulnerável para eventos recorrentes de inundação. Então, a gente pode observar aqui essa ferramenta de arrastar no mapa, você vê a imagem de satélite e vê as camadas com a cobertura de uso do solo. Essa foto, ela ilustra o que acontece pelo menos umas oito vezes por ano na região do Nova Esperança, São Luís, que é a inundação da calha. Então, isso gera muito gasto de recurso público para a reparação dos danos e muito transtorno para todo mundo que mora naquela região. O ideal seria retirar todas as famílias que estão em faixa marginal de proteção, mas na verdade a gente está falando de três bairros, então, assim, é uma quantidade muito grande de famílias a serem retiradas e não existe recurso público suficiente para isso. A gente pensou numa solução através do uso da plataforma Arquigis para tentar amenizar o problema que atinge a região, que é exatamente uma barragem a ser construída nessa área e a gente aqui está observando uma animação onde ela funcionaria como um amortecedor de vazão extrema de cheia. A gente vai estar detalhando um pouco isso agora para vocês. Como que a gente fez isso? Inicialmente, a gente fez um levantamento aerofotogramétrico na área. Cada ponto azul desse que vocês estão observando é uma imagem capturada pelo drone. Então, ele sobrevoou essa região toda e aí depois do processamento que é super simples a gente conseguiu gerar uma ortofoto com uma resolução aproximada de 5 centímetros por pixel o modelo digital do terreno e o modelo digital de superfície. Além disso, a gente consegue observar aqui também o modelo tridimensional da área. Feito isso, a gente exportou tudo para o Arquigis para iniciar a nossa análise espacial. Então, a gente gerou aqui os contornos, as curvas de nível e esse ponto específico onde vocês estão vendo é uma ponte ferroviária. A gente não poderia inundar acima da rede ferroviária que estaria na cota aproximada de 361 metros. E além disso, esse é um trecho perfeito para poder fazer a ancoragem da barragem. Então, a gente foi e fez a avaliação da área de estudo. Então, importando no Arquigis, a primeira coisa que a gente fez foi gerar os contornos da área e a gente tem que partir para uma análise espacial dessa proposta de barragem para saber como ela está situada na bacia hidrográfica. Se ela tivesse muito a montante da bacia, não ia reter a vazão necessária do pico de cheia. Também não poderia estar dentro da área urbana. Então, ela estrategicamente está muito bem situada. Então, a gente jogou aqui a área de estudo e aplicou um comando que é um comando chamado capacidade de armazenamento. O que acontece? A gente joga aqui vários incrementos de altura de cota e consegue enxergar qual a área que esse reservatório ocupa e qual o volume que ele ocupa. A cota 361 é a cota ideal porque ela não inunda a linha ferre e ela suportaria um volume aproximado de 350 mil metros cúbicos. São 350 milhões de litros. É um volume considerável de água. Então, aqui a gente tem uma curva de cota volume e similar a ela uma curva de cota área. Uma questão importante que a gente deve levar em consideração é saber se esse volume de 350 mil metros cúbicos suportaria essas vazões extremas. Nessa região aqui a gente tem uma estação fluviométrica e outra fluviométrica operada pelo INEA. Então, a gente tem os dados medidos em campo. Além disso, a gente preparou aqui um script usando o Jupyter Notebook lá do Arquigis e várias outras análises hidrológicas para poder saber se suportaria essa vazão. Então, aqui a gente tem a curva IDF para aquela região específica com uma vazão com um período de retorno de dois anos até mil anos. Então, a gente conseguiu conferir empiricamente e com um dos dados levantados em campo que a barragem era mais do que o suficiente para poder reter essas vazões extremas na região. Aqui é só um modelo tridimensional. Vocês podem observar. Ele é bem legal a nível de apresentação. E ele aqui um pouco estilizado. E essa interação da plataforma Arquigis é muito interessante. Nós importamos o levantamento realizado e processado através do Drone to Map no Autodesk Infraworks. Então, temos aqui o modelo digital de elevação aplicado a Ortofoto. E aí, foi realizado o dimensionamento tanto do canal de fuga que seria a cota máxima da barragem quanto da barragem. Então, a gente pode observar o canal e a barragem aqui dimensionada. Agora, a gente lança a cota máxima do reservatório. Ele teria esse cenário. Então, você pode observar o reservatório no seu nível máximo aqui. aqui só colocando a vista de engenharia que mostra todas as curvas de nível com toda a interface no AutoCAD Civil 3D ou no AutoCAD comum para poder gerar documentação e elaboração dos projetos para contratação. Então, a gente destaca essa imagem aqui que me chamou muito a atenção tem essa frase veja o que os outros não podem. E é exatamente isso que o uso da plataforma Arquigis tem trazido para o município. Hoje, o município está bem mais integrado a nível de exemplo a Secretaria de Mimbente trabalha de mãos dadas com planejamento urbano com a Secretaria de Finanças com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e isso só traz benefícios para a gestão pública municipal. Gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer alguns agradecimentos. Inicialmente a imagem por ter nos convidado a participar do Gov Summit a Prefeitura de Barra Mansa nosso prefeito Rodrigo Drable e todas as secretarias e autarquias envolvidas nesse processo de implantação. Então, aqui estão os nossos contatos telefone celular telefone fixo e o e-mail. Lembrando que essa apresentação foi feita no Story Maps então ela vai estar disponível para a posterior visualização. A gente agradece a oportunidade e até a próxima.